Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. Olha só, hoje a gente vai pegar o Pony Arc TI-76 e a Ferrari SF90 Stradale. Loja do Forzator não tem nada que eu considere interessante, tá? Esses carros aqui são normais. Placa de perigo. Temos que pular 350 metros. Mano, essa aqui é a Project One, Mercedes Project One. Tem o Koenigsegg Disco, que é muito fácil fazer com ele. Só que eu quero pegar um carro diferente, vai cair de bico no chão de novo. Ah, mas deu certo. A tonagem de todos os carros que eu estou utilizando está compartilhada a tonagem para você fazer os desafios. Se você não sabe baixar a configuração de tonagem, olha a lista de dicas na descrição. Radar de velocidade. Temos que passar 418 km por hora. Esse aqui é o Koenigsegg Disco, tá? Está compartilhada a tonagem dele também. 420 e lá vai borracha. Se pegar mais distância ainda, ele acelera muito mais ainda, tá? Está compartilhada a tonagem do Koenigsegg Disco. Temos um desbravador. Menos de 25 segundos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, meu querido. Presta atenção aqui, ó. Ah, meu Deus. Aqui, ó. Entra aqui. Tem uma trilha aqui. Esse aqui é o Jeep, traiu o Cat. A tonagem dele está compartilhada também. É classe S1, tá? Ele é classe S1. Eu vou ver se as outras classes dele estão compartilhadas, porque eu acho que eu fiz uma classe A. E eu acho que não está compartilhada, mas esse aqui está. Olha o trajeto cansado que eu estou pegando aqui para você pegar ele também, tá? Obrigadão quem deixou o Prime aí na live aí. Agora eu vou ver quem foi. Vai, meu filho, vai. 30 segundos. 30 segundos. Pronto, ó. Está compartilhado. Esse aqui é o Jeep, tá, gente? É um Jeep Trial Cat. Temos uma corrida de rua. Classe B. São três corridas com esse ícone, tá? Três corridas classe B. Está compartilhada a configuração de tonagem da BMW M5 1988. Mano, tem um canal muito bacana aí que eu conheci. Eu acho que é de Portugal, velho. O nome... Mas ele tem a bandeira do Brasil, mas o sotaque do cara é português. Se chama AV Sports. É... Eu vou mostrar o nome desse canal depois aparecendo na tela. Ele está organizando campeonatos de Fórmula 1, que no Aceto Costa antigo, tá? É usando mod. É muito mais fácil de segurar os carros lá, então... É uma oportunidade muito bacana aí pra quem tem Aceto Costa. Quem joga... Eu acho que é só no PC. E tipo assim, mano... Só de... De... Da equipe, né? Se alguém criar uma equipezinha aí só de participar... Já ganha... Já ganha 200 dólares a equipe. 200 dólares. A equipe que participar do evento. E pelo que eu vi, o top 10 jogadores do campeonato... Vão ganhar também dinheiro. Tá em dólar. Só de participar desse evento. Eu vou colocar depois na descrição... O nome do... Do canal... Do canal... Desse cara... Pra quem quiser conhecer... Toda quinta-feira, a partir das... Acho que é 10 e 15 da noite... Eles começam a transmissão aqui na Twitch falando sobre o evento, como é que funciona e tal... E eu perguntei a eles se futuramente aí... Se as agas já estiverem encerradas, o pessoal vai poder participar. Ele falou que vai. E por exemplo, se alguém fizer... Fizer uma equipezinha e tal... Ou alguém que joga a Seto Corsa e o antigo... Tiver a fim de participar desses eventos... É só tirar as dúvidas com esse cara. Então é muito bom... Pra quem joga a Seto Corsa, né? Queira participar. Eu achei da hora, mano. Achei da hora. É só... É só... Esse campeonato é só... É só pra galera aqui da... Da América. Eles querem fazer algo bem... Bem bacana mesmo. Tanto é que a... A equipe já ganha duzentão, duzentos dólares, hein? Pra dividir pra equipe. E até os dez primeiros ganha... Ganha dinheiro ainda. Muito bom isso. Corrida de velocidade. Classe C. São três corridas classe C com esse ícone aqui. Tá compartilhada a tonagem do Alpine A110. Bora começar aqui essa corrida classe C, Forza. Meu Deus do céu. Mano, se eu tivesse um... Eu já joguei o Seto Corsa antigo no controle. Tem um pessoal que usa uns mods lá de... Pra melhorar a manobra, né? E... E consegue jogar de boa. Mas se eu tivesse um volante... Eu queria participar desse evento que o menino tá organizando. E o cara é gente boa, mano. O cara é gente boa. Quem quiser participar... Quem não... Ah, Mooka. Eu não vou participar. Mas eu queria ver só pra... Ter uma ideia de como que funciona. Eu vou colocar o link do canal do Maluco... Na descrição desse vídeo aqui. Pra galera... Conhecer aí... O... Canal AV, né? Que é o automobilismo virtual. Muito bom. Eu gostei da premiação. É uma premiação muito bacana, né? Tem muitos campeonatos que o pessoal inicia aí. Nem... Nem... É... Tem um... Uma grana, né? Pra dar aquela incentivada na galera. E um campeonato desse aí... Com esse incentivo é muito bom. Amanhã tem um Forza Monthly... É Monthly, né? Que fala... Que vai falar aí as novidades aí do próximo update. O que vocês acharam desse update? O que vocês acharam desse update? Eu acho que esse carro que a gente vai pegar agora... Vai ser um carro bom... Mas eu acho que vai ser RWD, né? Muscle... Muscle... É... Em termos de... De... De desempenho dos carros... Eu achei... Né? Pelo menos aquele... O GR86... Ele é bonzinho, né? Ele é bonzinho quando todo mundo tá jogando de boa. Fora isso, tranquilo. Mas... Comenta aí que eu quero saber o que vocês acharam. E quem tá gostando dos eventos sazonais, já deixa aquele like. Oi, Alan. Boa tarde. Boa tarde já, gente? Boa tarde. Boa tarde pra todo mundo que tá aí acompanhando a live nossa aí. Mano, aqui é um minuto e nove. Vai, vai, vai. Um minuto e... E sete. Cada avó. Agora pronto. Minha sobrinha tá chorando na porta do meu quarto. Maravilha, maravilha. Ai, ai. Pera aí que eu vou... Ah, tá na época das séries, gente. Aí é... Acho que tá nas séries, né? Ela tá chorando porque vai pra escola mesmo. Aí... Vocês sabem como é que é, né? Mas a gente tenta trabalhar assim mesmo, né? Com essa barulheira de menino. Que tio insensível. Não, eu só tô comentando, pô. Eu só tô comentando. Que a minha sobrinha tá... Tá fazendo barulho na porta do meu quarto, pô. Mas tá de boa. Como é que é? Eu não sou pai. Eu não sou pai. Tá maluco? Hã. Não dou conta não. É demais. Eu quero comprar o golfão primeiro. Depois nós vemos aí essas loucuras aí. Conjugais. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, gente. Caça ao tesouro. Faça uma grande turnê e cause uns estragos. Ah, entendi. A gente tem que pegar um carro dessa categoria, desse Bentley aí, que é um GT. E a gente tem que fazer 10 habilidades de destruição. O Bentley é da categoria GT Cars. Nesse local aqui dá pra gente quebrar muita coisa. Vamos lá. Habilidade de destruição, tá, gente? Habilidade de destruição até aparecer a mensagenzinha, tá? Quebra tudo que você vê na sua frente, meu irmão. Habilidade de destruição em massa. Olha, é isso mesmo. Está bem nessa localização aqui. Mano, tá nessa casinha aqui. É só você pegar o seu Bentley aí, categoria GT, e quebrar tudo que tem lá naquele local. Desafio de fotos. Fotografe um Ford Deluxe 5 Window Coupé 1932 no mural de Raul Urias em Colinas Áridas. Mano, fica aqui, ó. Perto dessa corrida de rua aqui, tá? É só tirar a foto. Corrida online. Se eu vou jogar o GTA 6, eu vou... Eu vou querer jogar o GTA. Vou querer jogar. Oh, caramba. Calma, meu povo e minha pova. Meu povo e minha pova. Calma, meu povo e minha pova. Calma, 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 meu brother. Freia, 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 freia. Olha lá, o outro quase perdeu o cheque. Ah, nós estamos ganhando. Olha que legal. Bora lá, bora lá. Olha o carrinho de rally aqui, ó. O Miata de rally. É Miata, não. É MX-5, né? É MX-5 de rally. Lembrando, gente, quem quiser conhecer esse mundo de campeonato, e ainda mais que é um canal BR de um conceito que só tem na gringa aqui, cara. Cabeça de ouro, hein? Perdeu o cheque. É... Vou deixar o link do canal do cara na descrição aí, tá? Ele é de Portugal, mano. Ele fala o sotaque do pessoal de Portugal. O Miata morreu, coitado. Mamou. Eu tô curioso. Vamos... É, ele vai transmitir hoje um campeonato, né? Começa hoje, vai ser... Eu acho que vai ser Hungria. Vamos assistir um pouquinho mais tarde. Eu acho que começa às 10 horas, por aí. Começa às 10 horas. Aí a gente dá uma... Dá uma conferida lá. Na transmissão ao vivo. Pra um carro que é pra andar em corrida de estrada, tem que esse carro aqui tá... Tá segurável. Tá um carro segurável, tá? Olha esse jogo aqui. O tanto que ele é bonito. A física do carro andando nessa imperfeição. É... Desde o Horizon 1 é assim, né? No... No... No Decru Motor Fast, parece que o carro tá... Tá andando na... Tá no mar. Parece que tá na onda. O carro sobe e desce. Sobe e desce. Aquela física básica, né? Aquela... Aquela física básica. Sobe e desce. Tava demorando pra não falar mal do Decru? Então eu não vou falar nada, não. Não, o Decru é maravilhoso. Os advogados do Decru já tá aparecendo aí. Tava demorando. Ai! Os advogados de Decru... Aqui é física. Aqui, ó. Física, tá vendo? Ó o carro aí, ó. O carro sacudindo nas imperfeições e passando pro controle. Decru nem isso. Tem Decru. Decru Motor Fast. Nem tem isso, Decru Motor Fast. Ô dog, Decru. Mas é... É legal. É legal. Mas eu não vou comprar. Vamos fazer o Forza Tom. Obtei um Lexus RCF 2015. Olha ele aqui, mano. Eu vou compartilhar a tonagem dele pra você, tá bom? A gente tem que dirigir por um quilômetro e seiscentos metros em um minuto. Tem que ser em menos de um minuto, né? Tem que andar um quilômetro e seiscentos metros. Vamos ver se vai dar certo aqui. Pronto. Pronto. Com essa tonagem minha aqui dá, mano. Tá compartilhada pra você. Agora a gente tem que tirar uma foto desse carro no posto de corrida de rua. O posto de corrida de rua é o que tem um ícone roxo. É só tirar a foto. A gente tem que ganhar cinco habilidades de corrida limpa em corrida de rua. Corrida de rua são as que tem um ícone roxo. Mano, eu coloquei aqui uma corridinha de rua. De boa. Coloquei durante o dia. E o esquema é só largada limpa. É só andar de boa, tá vendo? Corrida limpa sem fazer nada. Só ficar andando de boa no traçado aqui. Aí vai aparecer a mensagem como concluído. Só isso. Ó, quer ver? Vamos lá. Vamos ver se vai aparecer, ó. Corrida limpa legal. Corrida limpa legal. Cadê? Mais uma. Aparece mais uma aí. Tem que ser cinco, né? Nem precisa ficar ultrapassando. Ah, eu tenho que ultrapassar os caras? Não, não. Corrida limpa. Fantástico. Olha que fantástico. Uma corrida limpa. Ele é limpo, gente. Ele é limpo. É um cara limpo. Ele não tem nome no SPC. diferente de muita gente que tá nessa live aqui, que tá mais sujo que pau de puleiro. Olha, ó. Corrida limpa de novo. Tá vendo? É só... É só ir completando de boa. O pessoal da live ali, tá... É... Quem tá no YouTube aparece na live nossa aí. Ó, corrida limpa de novo aí, de novo. Corrida limpa aí, de novo aí, de novo. Ai, meu Deus. É quando o cara não tem nada pra falar, só fala... Ah, lembrando que no canal lá onde eu trago dicas pra quem quer ser YouTuber, né? A minha experiência... Hoje eu vou postar outro vídeo, sete horas da noite. Um vídeo muito bom. Um vídeo muito bom. Muka, eu quero ser um YouTuber. Eu quero fazer essas capas igual a sua aí e tudo mais. Depois me pede aí nos comentários que eu te mando o link do canal. Só pra quem quer? Ah, eu não quero fazer canal de YouTube, não. Então não é pra você, seu curioso. Ó, corrida limpa. Eu acho que tem que vencer a corrida. Achei que tinha... Que eu podia sair da corrida. Mas tem que vencer a corrida, hein? Porque a mensagemzinha não apareceu, não. Olha, corrida limpa. Terminamos o Forzatom. Terminamos o evento sazonal. Lembrando, lista de dicas na descrição pra jogadores iniciantes. Não esquece de olhar.